Calma galera, hoje eu não vou trazer pra vocês o novo bug que foi descoberto em World of Warcraft Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Vocês sabiam que agora nós temos uma página no Padrim? E quem gosta do Codex e quiser ajudar pode fazer com apenas 2 reais? É só entrar na página www.padrim.com.br barra Lorde Moece Bem-vindo mais na versão de Blizzard e o do seu programa de novidades da Blizzard Tempest A Blizzard estaria trabalhando num novo jogo e esse jogo poderia ser um Open World? Ou será que é um outro estilo que a gente nem tem ideia e que vai surpreender todos os jogadores quando for anunciado? Por isso hoje eu vou trazer pra vocês essa nova informação desse possível novo jogo da Blizzard E todos esses jogos que ela está trabalhando Porque pra quem não sabe, a gente já tem praticamente a confirmação De que ela está trabalhando em pelo menos 4 novos jogos pra serem anunciados Há algum tempo já vem saindo várias notícias de que a Blizzard está trabalhando em novos projetos E se você parar pra analisar a empresa, desde Overwatch ela não anuncia nada novo E a gente está num momento muito diferente Que antigamente a gente podia até pensar que a Blizzard era aquela empresa que lançava poucos jogos Mas ela já é uma empresa que já tem 7 jogos E cada vez mais dos jogos da Activision estão entrando dentro da Battle.net E a própria Blizzard, há um tempo atrás, ela confirmou que está sim trabalhando em novos projetos Mas essa semana saiu uma notícia sobre uma nova vaga na empresa Para trabalhar em um novo projeto não anunciado Completamente diferente de todos aqueles outros que a gente conhecia Porque quando saiu essa notícia, algumas pessoas poderiam pensar Mas peraí, não são aqueles jogos que a gente já sabia que ela tinha anunciado Não, dessa vez é diferente Antes de falar especificamente sobre esse novo projeto Vamos dar uma olhada quais são os jogos que a gente já sabe que ela está trabalhando Há algum tempo atrás, ela falou que ela criou incubadoras O que é isso? Incubadora, é muito comum que as empresas façam isso Não só as empresas de jogos Mas todas as empresas que criam produtos ou até serviços Elas montam grupos dentro da empresa Cuja única função é pensar Pensar em ideias de novos produtos Novos jogos, novos carros Novos limpadores, novas comidas Então aquele grupo, ele fica imaginando Fica tentando pensar Qual é o novo produto que pode atrair os seus consumidores Essa fase de incubação é uma fase muito inicial Em que literalmente só se cria ideias Aí depois você pega essas ideias Apresenta para os seus gerentes E aí eles vão decidir Olha, essa ideia aqui é boa, essa aqui é ruim, essa aqui é horrorosa E daquelas, muitas vezes são criadas 20, 30, 40 ideias Mas daquelas 40, uma ou duas passam para a próxima fase Que é o início do desenvolvimento Uma fase muito inicial E o próprio presidente da Blizzard disse Há um ano atrás, mais ou menos De que a empresa tinha criado esses grupos de incubadores Para pensar em novos jogos Só que além disso Há algum tempo A gente tem a confirmação De que a empresa está trabalhando em novos projetos Como é que a gente sabe isso? Pela página de vagas para trabalhar dentro da Blizzard Para quem não sabe A gente descobriu Overwatch através de uma vaga para a empresa Quando a Blizzard estava procurando alguém Com experiência no mercado de FPS Isso foi mais ou menos uns 8 ou 10 meses Antes do anúncio de Overwatch Naquele momento, opa, pera aí Por que a Blizzard está procurando alguém Que tem conhecimento em FPS? Nenhum jogo dela é de tiro Hum, tem coisa aí E logo depois a gente teve o anúncio de Overwatch Então é muito comum Isso foi só um exemplo A gente também descobriu outros projetos Através dessa lista de vagas dentro da empresa Então é muito comum que a gente descubra Essas novidades através dessa vaga E a gente já estava sabendo Através dessa página De que a Blizzard está trabalhando em jogos para mobile Porque ela já colocou Que estava listando Procurando pessoas com experiência em mobile Para trabalhar num projeto não anunciado Relacionado a diabo Então ela está trabalhando em alguma coisa Relacionada a diabo de mobile Algumas pessoas dizem que na verdade Não é um projeto Mas são dois projetos para mobile Isso são dois projetos Ainda tem um terceiro De que a Blizzard Ela estaria procurando pessoas Para trabalhar num projeto de FPS Mas, pera, pera, pera FPS? Não seria Overwatch? Não Porque lá na página da Blizzard Ela coloca assim Olha, a gente está procurando aqui Um diretor de arte para trabalhar World of Warcraft A gente está trabalhando aqui Para um técnico de TI Para trabalhar em Diablo A gente está procurando aqui De um redator para trabalhar em World of Warcraft Quando é para trabalhar num jogo Que já é anunciado Ela coloca o nome do jogo Quando é um projeto ainda não anunciado Ela coloca Unannouncement Project Projeto não anunciado E desse caso Era um projeto não anunciado Então, a gente sabe Que ela já está trabalhando Em outro projeto Não anunciado De tiro FPS Muita gente argumentou Ah, esse daí É o single player do Overwatch Eu tenho certeza O problema É que na vaga de emprego Dizia que você tinha experiência E iria trabalhar Com um projeto online Então, como é que seria O Overwatch single player Com o online? Ou será que o online Teria algum elemento single player? Muita gente já começou A especular que seria Algum outro tipo de projeto Mas aí então Essa semana Saíram duas novas vagas E o que chamou a atenção Nessas duas novas vagas? Primeiro É para um projeto Não anunciado Em nenhum momento Eles falam Que é para um FPS Para um jogo de tiro Na realidade Eles pedem Experiência Na criação De mundos De experiências De mundos Ela não fala Open world Mas fala De criação De mundos Criação De áreas Dungeons É porque as palavras Na tradução Ficam um pouco Diferentes Mas seriam Dungeons Criar Níveis De experiência Para os jogadores Níveis Não é nível 1, 2, 3 Não é isso São level São zonas São áreas São dungeons É isso que ela quer dizer E outra coisa Muito interessante É que essas duas posições São para membros sênior O que é o membro sênior? É aquela pessoa Que vai liderar a equipe Vai comandar Então ela está procurando Alguém no mercado Que tem experiência Em comandar equipes Para comandar Um novo projeto De jogo Então não tem nada a ver Com aqueles dois projetos Mobiles Que a gente já sabia Não tem nada a ver Com aquele projeto FPS Até pode ter a ver Mas ela não pediu Experiência FPS Era estranho Ser um jogo do FPS E ela não procurar alguém Para um nível sênior Que não tem experiência FPS E o cara vai criar Um jogo de tiro Então tudo indica Que é um novo projeto Que ela estaria trabalhando Putz Será que ela vai anunciar Esse ano? Que projeto é esse? Não Como ela está procurando Alguém para nível sênior Alguém para nível mais alto Tudo indica Que é um projeto Que ainda vai demandar tempo Porque se você tem um projeto Que você está pronto Para anunciar Você não vai procurar um diretor Você não vai procurar alguém Para comandar uma equipe Você faz isso no início Para desenvolver o projeto Para uma pessoa Para entrar em um nível hierárquico Mais alto Ela tem que entrar no início Do projeto Entrar no final Até pode acontecer Mas é mais complicado Porque o projeto Já está pronto Aí eu quero chegar lá Do jeito Isso aqui vocês estão fazendo Vão mudar completamente E aí você tem que começar Tudo do zero Então é um projeto Que se estiver sendo desenvolvido É algo para mais tempo Para daqui a 2, 3, 4, 5 anos Para a gente ter o anúncio E o que ele parece ser? O anúncio Ele não dá muitas pistas Não dá muitas informações Mas dá alguns indícios De que parece ser alguma coisa Não parece ser um jogo de tiro Parece ser um jogo de ação RPG Quando a gente lê a descrição Níveis Mundos Parece alguma coisa Que você tem que explorar Que tem que se aventurar E isso também vai de encontro A um rumor Que a gente já testou Há muito tempo De que a Blizzard Já está expandindo E está pensando Em criar também Os seus próprios open worlds Vocês imaginam Ela criar um RPG De ação Open world De Diablo Do universo de Diablo Do universo de Starcraft Do universo de World of Warcraft Ela já tem os mundos preparados É só ela investir Expandir o seu leque Imagina você criar um RPG No estilo Skyrim No estilo Witcher No estilo do Witcher Só que no universo de Diablo Só que no universo De World of Warcraft Então faz todo sentido Ela apostar muito Nessa direção É apostar muito Nesse cenário Mas não tem confirmação De que é isso Pode ser uma coisa Completamente diferente Pode ser um jogo 2D Pode ser Diablo 4 Muitas pessoas falando Sobre Diablo 4 Que esse projeto Seria o início Do desenvolvimento Diablo 4 As pessoas já acreditam Que Diablo 4 Já está mais avançado Que ela vai anunciar Esse ano Lá na BlizzCon Mas que a gente não sabe O que a gente tem de informação É que apareceram Duas novas vagas Para trabalhar na Blizzard De nível sênior De um projeto Não anunciado E ele está procurando Pessoas com experiência Em criar mundos imersivos Áreas Zonas Níveis de exploração Para os jogadores O que dá um pouco de ideia Do que ela estaria procurando É muito jogo Que a Blizz está preparando Mas vamos também Deixar uma coisa bem clara Ela estar desenvolvendo Ela estar pensando Ela estar começando A produção De um projeto Não quer dizer Que ele vai ser anunciado Porque normalmente Essas empresas Elas não tem uma ideia E lançam aquele jogo As empresas Elas Acabam desenvolvendo Acabam pensando Em 10 jogos 20 30 jogos diferentes Só que a grande maioria Deles nem chega A começar a ser desenvolvido Porque é cortada a ideia Eles descobrem Que aquela ideia Não é muito boa Que aquela ideia Não vai conseguir Criar um jogo muito bom É muito comum As empresas Elas pensam Elas dão muitas ideias Elas começam a pensar Em muitos jogos Mas chegar naquela fase final De começar a gastar dinheiro Começar a desenvolver Começar a fazer os sistemas São muito poucos E mesmo assim Esses poucos A maioria também é cancelado Chegar a ser anunciado A gente chegar a conhecer Como é que o jogo Realmente Para cada um Que é anunciado 100 foram deixados Para trás Então não é porque Está aparecendo essa vaga Que daqui a 4 anos A gente vai ter um jogo Anunciado pela Blizzard Pode ser que no meio do caminho Exatamente como aconteceu Titã Se Titã Não tivesse vazado Aquele documento Falando sobre Titã A gente nunca saberia Que a Blizzard Estava desenvolvendo Um novo MMO Então ao mesmo tempo Ela pode ter desenvolvido Outros jogos Que a gente nem ficou sabendo Ela pode ter desenvolvido Um Battle Royale Desistiu Ela pode ter desenvolvido Um jogo de aventura Desistiu Ela pode ter desenvolvido Já o Open World Diablo não ficou uma porcaria Desistiu Então pode ter acontecido E pode ter acontecido Uma coisa com esses novos projetos Mas a gente sabe Que ela está trabalhando Novos projetos Então não fiquem surpresos Se começarem a surgir rumores Se começarem a surgir informações Desses novos jogos Tudo indica Que nessa BlizzCon Se ela for anunciar Alguma coisa dessa BlizzCon É alguma coisa de Diablo Se ela for anunciar Algum novo projeto Podem ser esses projetos Mobiles Que ela está desenvolvendo Ou o projeto E Ou E O projeto relacionado a Diablo Diablo 4 Expansão do Diablo Alguma coisa A gente já sabe Que ela está desenvolvendo Alguma coisa de Diablo E está em nível Mais avançado que os outros Nada Por enquanto Neste momento Não existe nenhuma informação Não existe nenhum indício Que ela vai anunciar Outros jogos Nesta BlizzCon Mas que ela está desenvolvendo Ela está desenvolvendo Mas e vocês O que vocês acharam Sobre essas novidades Vocês sabiam que a Bíblia Está desenvolvendo Tantos novos jogos assim Qual o novo jogo Que vocês gostariam De ver da Blizzard Vocês gostariam De ver um Battle Royale De Overwatch Vocês gostariam De ver um jogo Mobile de Diablo Vocês gostariam De ver um Open World Da Blizzard Se for um Open World Qual o universo Qual a franquia Que vocês acham Que ficaria melhor Com esse Open World Um Open World De Diablo Um Open World De StarCraft Um Open World De Overwatch Ou um Open World De World of Warcraft Qual que vocês acham Mais interessante E o que Qual vocês acham Que ela está desenvolvendo Qual vocês acham Que ela está pensando Que ela está produzindo Quais são esses jogos Que vocês acham Que ela está fazendo Deixe comentário nisso aqui Basta a sua opinião De vocês sobre o assunto Codex Muito obrigado Por assistir Tchau Tchau Tchau